New Town Arts, Irlanda. Espectadores ficam emocionados quando Ken Wallace, de 70 anos, um lendário dublê dos filmes de James Bond, pilota seu giroplano. Ele já completou diversas manobras de rotinas e incidentes, mas quando tenta uma difícil proeza, acontece o desastre. Seu rotor traseiro para de girar, Ken perde o controle e o avião bate contra o sol. Como dublê de cinema, Ken escapou de centenas de situações perigosas antes, mas esta pode ter sido a exibição mais ousada de sua vida.